Estamos de volta ao vivo com o repórter Paulo Vítor Tatuzinho com as últimas informações. Você está conosco desde as 11h05 da manhã ao vivo. Estamos também pelo sbtnews.com.br, transmitindo o SBT Brasília para várias afiliadas do SBT pelo país. Tatuzinho, é com você. Pois é, Malta, essa caçada Lázaro Barbosa de Souza, que durou cerca de 20 dias, ela chamou a atenção não só dos moradores aqui da região, como o Cocalzinho de Goiás, como a Guaslinda de Goiás, aonde ele foi capturado pelas forças de segurança, inclusive o Versa Troca e Tiros, ele veio trazido aqui para o Hospital Municipal Bom Jesus. Como a gente adiantou, Magda, a gente vem mostrando, perdão, Malta, a gente vem mostrando no decorrer da nossa programação a euforia da comunidade, inclusive aqui no momento, antes de entrarmos, cerca de cinco minutinhos, a população começou a soltar fogos de artifício aqui em comemoração por conta da segurança que traz agora, o alívio, a sensação. Boa tarde para você, a gente está ao vivo no SBT Brasília. Me fala a coisa, ficou com medo durante esses 20 dias que Lázaro não era encontrado? Sim, demais, muito. A gente não estava nem saindo de casa e nossos familiares que têm chácaras por aqui também, todo mundo saiu de casa, não ficaram em casa com medo dele. Com medo dele? Com medo dele. Deixa eu conversar com mais pessoas aqui, Malta, a gente sabe que o jornalista do SBT é sempre em primeira mão, dando vez e voz para a comunidade. Boa tarde. Boa tarde, eu não estava indo nem trabalhar de medo. Você não estava indo trabalhar? Não, tanto medo que a gente estava, não estava indo nem no mercado de medo. Se sentir insegura? Se segura agora, graças a Deus. Obrigado pela atenção. Me chega aqui, você é da Bahia? Sou da Bahia. Está acompanhando esse caso aí, estava também com medo da população de lá, né? Estou com bastante medo, eu moro aqui na cidade de Águas Lindas aqui, eu acompanhei desde cedo isso aí, bastante assustado, eu não poderia sair para trabalho com a minha esposa ficar em casa, já assustada. O medo dele entrar em casa, de provocar algum crime bárbaro? Enorme. Já hoje eu agradeço muito a polícia ter dado resposta para a população, a gente estava precisando disso, resposta. E demorou, mas ele dera a resposta que nós quisesse. Tá aí, Malta, vou conversar aqui com outra pessoa, você é morador aqui? Sobrador de cocauzinho. Um depoimento que eu tenho que dar é muito importante, a gente estava tão aterrorizado, nós temos a criação de cinco gados, tivemos que vender porque a gente não deu conta de criar com medo, pânico do Lázaro. Ou seja, durante esses 20 dias, você teve que vender o gado, por quê? Cinco gados, porque a gente estava com receio do Lázaro, então não tinha como ir lá criar do gado, né? Então, como a gente estava indo lá, a gente teve que vender quase metade do preço. Qual que é o seu nome? Rodrigo. Rodrigo, agora volta essa normalidade lá para a região de girassol e de Edilândia? Cara, graças a vocês e a imprensa, com a ajuda da polícia, trouxe esse resultado maravilhoso. Matou o Lázaro, né? Olha só, Malta, a população parabenizando, inclusive o momento em que passam forças de segurança. O que a gente percebe, Malta, que durante esses 20 dias de caçada, policiais desgastados por conta do cansaço dessa procura que durou 20 dias, viaturas também com problemas mecânicos por conta disso, em todo esse aparato que envolveu mais de 200 homens. E hoje, o que a gente percebe é a população bater no palmo aí após esse dia intenso que foi hoje, principalmente durante esses dias que Lázaro ficou aqui na região do Itamaracá, levando muito susto para os moradores. Malta. Tatuzinho, vou te falar uma coisa. Eu também aplaudo a você, viu? A você e a Cátia Gomes que estiveram aí no local. A Vanessa Vitória, a Vitória Melo, ao Marcelo Bittencourt, a nossa brava equipe do jornalismo do SBT, que não deixou a peteca cair, esteve ao lado da população, trazendo a informação de confiança, checando tudo antes de transmitir para você aqui na TV, porque é a nossa missão. Muito obrigado.